Olá, estamos chegando com mais uma edição do JN Notícias. Um acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira na região da Feira Livre de São Roque. Uma carreta que transportava veículos acabou batendo com a traseira em quatro outros veículos. A nossa reportagem esteve no local e gravou várias entrevistas. Aliás, teve muita reclamação na região. Acompanhe. Não estou morto. Felizmente não houve nada. Se eu com 80 anos me quebro a perna, como é que eu vou fazer? É aí que está. Aliás, o pessoal está reclamando muito a relação. A feira está num local ruim, né? Como que fica a feira aqui? Não sei o que acontece. O trânsito está complicado também aqui no local. Complicado. Está complicado. Tem que ter. O senão veio aqui porque disse que não teve acidente, não teve vítima. Então estamos tudo aqui. Nem a polícia municipal e nem a militar não quiseram estar presente aqui para fazer o boletim de ocorrência. Porque disse que hoje não é dia de fazer o boletim de ocorrência. Só segunda-feira. Detalhe que nós não temos aqui polícia militar, não temos também guarda municipal, não temos ninguém do trânsito para conversar com essas pessoas aí que tiveram problemas sérios em relação aos veículos. Felizmente nada de grave, mas problemas sérios. Eu começo agora com o condutor da carreta, está aqui ao nosso lado. Qual o seu nome? Adão Otávio. Adão Otávio? Isso. O que foi o acidente, Adão? Não, foi manobrar, né? Que a gente tem costume de manobrar aqui nesse espaço. Aí eu cheguei aqui, tinha um rapaz manobrando. Eu tirei a traseira da carreta, pegou nesse carro e arrastou os três. Como que você acha que vai finalizar essa história agora? A empresa tem seguro, o caminhão tem seguro. Graças a Deus não teve vítima. Isso é importante. Tá certo. E como é que você vê o trânsito nessa região? Não, aqui, igual falei, a gente tem muitos anos que já vem aqui e a gente manobra nesse local. Eu nem sabia dessa feira. Você acha que a chegada da feira é meio complicada na região? Não, não sei. Eu acredito que pra gente aqui ficou até complicado. Ficou complicado a gente, igual aqui, aqui é o espaço que a gente tinha pra gente chegar. Se a gente não manobrar aqui, não tem outro lugar pra manobrar. Tá certo. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado a você. Aí você acompanha também imagens da carreta, essa carreta que acabou batendo com a traseira num dos veículos e envolveu também outros três veículos no local. Felizmente, nenhuma vítima, apenas um senhor que passou mal, ficou muito assustado e acabou sendo levado para a Santa Casa de São Roque.